E aí gente, tudo bom? Boa tarde aí pra vocês. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo, como vocês sabem, né? Hoje é dia 9 de abril aqui de 2019. Eu estou de férias, já passei por Portugal, né? Por Lisboa. E agora estamos aqui em Lisboa, né? Évora, como um bom turista. E agora estamos aqui na França, né? Na região do sul, do meio sul da França, região de Toulouse, região da Occitânia. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Hoje eu vou falar sobre Portugal. A visão minha, né? Como turista, né? Não é a primeira vez que eu volto a Lisboa, né? Nem ao Portugal. Mas eu tenho que falar alguns comentários que eu achei pra vocês. Primeiro, Portugal é um país muito bonito, muita coisa pra se fazer, né? São muito educados portugueses, muito simpáticos, né? Com a gente. O pessoal fala que eles tratam mal brasileiro e tal, emigração. Eu acho assim, ó. Desde que você esteja com todos os documentos necessários pra sua entrada. E lá, pelo menos, vocês falam a mesma língua, né? Então não vai ter muito mistério. Se você tá vindo mesmo, como turista, não deve nada. Tá vindo passear, com passagem, todos os documentos necessários que precisa pra entrar no continente europeu. Não tem problema nenhum, né? Porque você não precisa mentir. Você tá passeando, tá de férias. E os policiais da imigração, né? No caso aí do CEF, né? Que é do Serviço de Controle de Fronteira de Portugal. Vai ser tranquilo. Agora, se você está mentindo para os policiais, com certeza você vai ter problemas, né? Porque eles vão perceber na sua reação. Mas caso contrário, se você é um brasileiro honesto, está vindo com a família, ou sozinho, que seja, apenas para passear, e tem todos os documentos exigidos, não vai ter problema nenhum. Segunda coisa. Primeiro, eu vejo muito brasileiro agora falando que vai vir embora, né? Para a Europa, para Portugal, não sei o quê. Tá cansado do Brasil e tal. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Entrar ilegal, quer dizer, entrar legalmente, né? Porque vocês entram como turista. Porém, passar os 90 dias e ficar ilegal no país, eu não recomendo a ninguém. Não sei como que funcionam as leis em Portugal. Talvez, pelo que eu vi aí, já ouvi, talvez parece que ela seja um pouco mais branda, né? Se você consegue algum emprego, alguma coisa, eu acho que você consegue estender o seu visto, ou trocar o seu visto de turista para visto de trabalho, consegue solicitar uma residência. Mas aí está cheio de canal no YouTube que pode informar vocês melhores. E nada melhor também que o site do consulado da Embaixada de Portugal, né? No Brasil. Mas, o que eu posso dizer é o seguinte. Primeira coisa, vim legalmente para Portugal ou qualquer país da Europa. Segundo, você precisa saber se você vai ter condições psicológicas para viver em outro país que não é o seu. Com costumes e jeitos completamente diferentes. Até mesmo algumas palavras em Portugal são diferentes da nossa, né? Você vive mais de 20, 30 anos no Brasil, você vai chegar com seus modos, com seu jeito, né? Em outro país, né? Mesmo sendo Portugal, você vai ter uma certa, não digo dificuldade. Mas algumas palavras mudam, os jeitos das pessoas são outros. E se você vier para cá, vocês vão ver que mesmo Portugal, né? Onde, aparentemente, por falar a mesma língua, porém tem muitas palavras diferentes, eles são europeus. Então, em nada se compara com o jeito latino, o jeito brasileiro de ser. Então, isso eu acho que é um entrave muito grande para os brasileiros que querem vir morar aqui na Europa. No caso específico, em Portugal. Então, vocês têm que pensar muito nisso, se vocês têm condições psicológicas para viver aqui em Portugal. No caso, né? Quem quer imigrar para Portugal. Não é só ter dinheiro, mesmo que você tenha dinheiro, tá? Mesmo que você tenha dinheiro e fale, não, eu sou rico, eu não vou trabalhar. Eu vou apenas com visto, para ficar lá, porque eu estou cansado do Brasil, não preciso trabalhar. Vou alugar uma casa, comprar uma casa, comprar um iate e vou viver minha vida. Mesmo assim, você vai viver praticamente sozinho. Ou você vai se misturar com brasileiros, que é o que eu vejo, né? Vira tipo um gueto, né? Ou então, vai levar muito tempo para você conseguir fazer amizade, seja com o português. Que vale dizer, acredito que é menos difícil, não vou dizer mais fácil. Mas é menos difícil fazer uma amizade do que com um europeu de outros países. Quanto mais você vai subindo, mais vai ficando difícil de fazer amizade, né? Porque são jeitos diferentes de ser. Então, mesmo que você tenha dinheiro, você tem que pensar no seu psicológico. Será que eu tenho condição de viver em Portugal? Porque do jeito que nós vivemos no Brasil, vocês podem esquecer. Isso, eu como turista, eu percebo que não tem nada a ver. Imagine você vivendo aqui, né? Eu apenas em oito dias que fiquei dessa vez em Portugal, eu já percebi mais uma vez que isso não muda, porque é uma característica do europeu, não apenas do português. Segundo, se você está vindo então para ficar, para trabalhar, não é rico, não é bilionário, aí sua situação complica um pouco mais. Porque Lisboa, gente, a capital, né? Grandes cidades, assim como Porto, grandes cidades de Portugal, vocês vão ter que, no mínimo, saber falar o inglês fluente. Não é mastigar mingau, não. Nhe, 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 não. Não vai adiantar nada. Porque aqui em Lisboa, que eu tive, e qualquer outra cidade que você vai em Portugal, vocês vão perceber que São Pa... são cidades internacionais. Então, o que vocês veem de gente do mundo todo, tanto em Lisboa, em Évora, que são cidades turísticas, né? No Porto, vocês vão ver que o que mais tem é turista, tanto europeu como do mundo inteiro. E parece que cada vez que eu volto em Portugal, parece que dessa vez ficou muito mais claro. Eu vejo a quantidade de franceses, de americanos, de italianos, de espanhóis. Então, e eu que sou brasileiro, moro no Brasil, eu sei que boa parte do brasileiro não sabe falar inglês, né? Não sabe. Quando sabe, é mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, se preparem. Tentem chegar em Portugal. Portugal, quem for vir, que está com a ideia de querer morar, para trabalhar, se você não souber inglês, meu amigo, esqueça, fica no Brasil mesmo. Não pensa nem em Portugal. Não vou dizer nem em outros países, então, hein? Estou falando em Portugal. Se você não souber falar inglês, você não vai conseguir emprego de nada. Porque aqui, acho que o mínimo que eles falam é três línguas. Inglês não conta. É como se fosse obrigatório. Então, inglês, para eles, é a língua, vamos dizer assim, do país. Então, você vai ter que saber falar espanhol, alemão, italiano, francês. Se você vier com o inglesinho básico, esquece que você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Muito difícil. Porque o que tem de turista aqui, toda hora, você ouve o idioma estrangeiro. E, geralmente, aqueles que não falam inglês, dos turistas, né? Que seja italiano, que seja outro, eles procuram falar inglês nos serviços aqui com as pessoas, né? Então, o inglês aqui é uma coisa necessária e vou dizer, ouso dizer, que é obrigatória. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, se você tem condição psicológica. Segundo, se você sabe falar bem o inglês, né? Então, esses são os dois pontos primordiais para você vir aqui para Portugal, caso você queira um dia emigrar para trabalhar, né? Mas, como turista, é muito tranquilo, os portugueses são muito simpáticos, são muito abertos para te receber. E um ponto positivo para nós é quem é muito fechado em relação à comida, como eu, que só sei comer o básico nosso do Brasil. Lógico, aqui tem restaurantes do mundo inteiro, né? Tem comida do mundo inteiro. Mas eu que só sei comer o nosso arroz, com feijão, batata frita, um bife. Portugal, dos países europeus, eu acredito que seja o país que mais vocês vão encontrar comida parecida com a nossa no Brasil. Tanto em restaurantes, como no supermercado, né? Tem um supermercado aqui chamado Pingo Doce, que vocês devem conhecer, né? É uma das redes mais tradicionais em Portugal. Isso aí, vocês podem tomar café, é igual o nosso, tem de tudo. E o bom em Portugal é isso, comida. Para quem é fechado, mas se você é uma pessoa que é aberta a novos hábitos, novos costumes, e gosta de comer comidas, experimentar comidas mundiais, Portugal também vai ser um encanto para vocês. Eu, como já sou fechado, então estou me direcionando aqui as pessoas que assim seja como eu, né? Que gosta do básico, não é muito aberto para comida, né? Então não se preocupe, quando você vier para Portugal, pode ficar tranquilo, porque mesmo como turista, vocês vão conseguir comer em qualquer lugar, na rua, nos barzinhos, tá? Há comida igual a nossa. Tem o arroz, tem o feijão, tem um tal de bitoque, que é com ovo, batata, bife, arroz. Tranquilo, vocês podem montar o prato de vocês aqui, tem de tudo. E o que mais que eu tenho para dizer de Portugal? No mais é isso, o clima é ótimo, né? Nessa época do ano, abril, já começa a esquentar um pouquinho. Então no mais é isso mesmo, tá? Que eu tenho de impressão que eu tive agora em 2019, né? Que eu tive em Portugal. Estou percebendo que Portugal está sendo, como dizem, não é só o sonho dos brasileiros, não. Eu acredito que o sonho dos europeus. Porque eu nunca vi tanto europeu em Portugal, né? Tanto turista europeu em Portugal. Não sei se estão morando, se estão estudando, se são turistas. Mas o que você mais ouve em Lisboa é outro idioma. Parece a Torre de Babel. É como se você estivesse em Paris, na França. Você ouve idioma do mundo todo, menos o francês. Em Lisboa, a mesma coisa. Você está... Eu percebi que cada ano que eu volto, eu consigo ouvir muito mais outros idiomas do que os portugueses de Lisboa. Então Portugal virou mesmo uma cidade, um país, e Lisboa uma cidade internacional. Então pensem duas vezes antes de querem sair do Brasil. Primeiro, por causa do psicológico. Vocês estão preparados para viver sozinhos? É um ponto. Segundo, sabem falar inglês fluentemente se você for vir para ficar, trabalhar? Se não, esquece, tá? E terceiro ponto positivo é a comida. Que isso e o mercado, né? Que são, em comparação a nós no Brasil, é muito barata a comida. E gerar, mas isso é em geral nos países europeus, tá? Lógico, você paga em euro, né? Mas os europeus também ganham em euro. Então se você tiver aqui, se você ver o poder de compra que o dinheiro tem, né? Mesmo para aqueles que ganham, vamos dizer assim, o nosso salário mínimo. O poder de compra deles é muito maior do que uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil e vai fazer uma compra no mercado. Então isso não se compara, tá? Então, mesmo vocês vão falar, mas é em euro, convertendo, é o mesmo preço. Mas eles ganham em euro. É diferente você pegar 998 reais no Brasil e eu te dou na sua mão 998 reais e vou mandar você fazer uma compra no mercado. A mesma coisa eles aqui. Você dá os 998, vamos dizer, reais e manda eles fazerem a compra aqui no mercado. Eles vão comprar muito mais produtos do que nós no Brasil. Então o poder de compra deles é muito maior e superior que o nosso. Então, no mais é isso, né? Em relação ao jeito do brasileiro, não vou nem comentar porque já estou cansado de dizer que o jeito trambiqueiro de ser, o jeito de querer ser esperto, né? De passar a perna em todo mundo, de querer levar vantagem em tudo, não respeitar a regra dos lugares, né? Não ter educação. Isso aí não preciso nem dizer, porque se você for do jeito que você é no Brasil, vir para a Europa e ser do mesmo jeito, vocês vão estar ferrados. Vocês vão levar a coice mesmo e vão ouvir direto para o povo. O que você está fazendo aqui? Porque uma coisa é... Não tem nada a ver. O jeito que o brasileiro é criado, eu já vou dizer uma coisa, não tem nada a ver com o povo europeu. Então, eles são muito direto, muito franco, não tem rodeio, não tem muita conversa, não. Então esse jeitinho nosso de ai, tudo tem que ser delicadinho, ai, não pode falar, ai, não posso falar não. Isso aí é o jeito brasileiro. Aqui na Europa é completamente diferente. Então, você esteja preparado para mudar a educação que você aprendeu até hoje. O que você achava que é certo, que sua mãe te ensinou até hoje, você vai ver que aqui vai estar errado. Então, aprenda com eles aqui, né? Seja humilde, pergunte, aprenda, observe como que é se comportar numa padaria, se comportar no supermercado, se comportar na rua, se comportar no metrô. Observe para ver como que eles são, como que eles agem. Para você não ser uma pessoa não grata aqui na Europa e não ter que ouvir volta para a sua terra, né? Então, é só isso que eu gostaria de dizer em relação a Portugal, tá bom? É um país muito bonito para terminar, fiquei muito feliz, ficamos oito dias e seguimos viagem. Então, como turista, eu posso dizer que é nota 10. Todos os países têm suas dificuldades, né? A gente sabe que não tem nenhum paraíso na terra. Mas a dificuldade deles aqui é um pouco diferente da nossa no Brasil, tá bom? Aqui você tem a pobreza também e tal, mas você não tem a miséria que tem no Brasil. Então, até daqui a pouco, já já eu faço um outro vídeo em relação à França. Isso é o que eu tinha para falar em relação a Portugal, em relação a Lisboa e algumas principais cidades de Portugal. Isso na visão do turista, mas que já voltei muitas vezes aqui em Portugal, né? Então, eu como turista, já estou tendo essa visão. Imagina a pessoa que mora aqui e conhece o dia a dia. Então, vocês prestem atenção a alguns youtubers, algumas pessoas sinceras, quando dizem a realidade para vocês e vocês ficam com raiva que brasileiro, como eu disse, a educação é diferente. Não aceita que seja falado na cara as coisas e a verdade, né? Se a pessoa te for direto, reto, curta e grossa e te falar a realidade, com certeza o brasileiro vai detestar essa pessoa. Porque gosta de viver floriana as coisas, gosta da mentira, não gosta da verdade. Então, isso é um fator crucial, né? De educação entre europeu e brasileiro. O brasileiro vive num mundo colorido. O europeu vive num mundo real. Então, lógico que o brasileiro, a maior parte do povo, aprender a viver num mundo real, com certeza vai acabar esse problema de diferença cultural. Tá bom? Então, até mais para vocês. Abiantou, au revoir, e o próximo, vou falar da minha Dulce France. Abiantou! Abiantou!